Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vem jogando a shota que eu vou te fortalecer Vem jogando a shota que eu vou te fortalecer Vem jogando a shota que eu vou te fortalecer Joga a rabita menina entrou no clima Senta Kika 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 Joga-se, 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 caralho! Vem tacando xereca, vem tacando buzito Vem tacando xereca, vem tacando buzito Vem tacando xereca, vem tacando buzito Só que a gente mata a mesa Só que a gente mata a mesa Vem tacando xereca, vem tacando buzito Só que a gente mata a mesa Então eu vou te explicar um pouquinho, tá bom? Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Vem jogando a xota que eu vou te fortalecer Tchau, tchau, tchau